Para realizar atualização de preços, acesse o sistema retaguarda no menu Preços, Atualização de Preços. Selecione o fornecedor desejado para atualização de preços. O fornecedor lista de preços apresentará dois tipos de atualização, Atualização do Preço de Custo ou Atualização do Preço de Venda. Ficará a critério da farmácia o tipo de atualização desejado. A atualização de preços pode ser feita de maneira personalizada por grupo de produtos, departamento, categoria ou laboratório. Selecionando um destes filtros, o sistema limitará a atualização aos produtos que pertencem ao filtro selecionado. Após o preenchimento, iremos informar o tipo de atualização de preços, podendo deixar os preços pendentes de confirmação. Deixando esta opção selecionada, será necessário, após atualização, efetuar a conferência e posterior confirmação dos preços. Logo abaixo, temos as opções de alteração de valores, sendo elas, não alterar preços. Marcando esta opção, o sistema irá somente gerar um relatório de atualização. Somente os produtos que aumentaram. Marcando esta opção, o sistema atualizará os preços somente dos itens cujo valor está abaixo do valor atualizado. Somente os produtos que diminuíram. Marcando esta opção, o sistema irá atualizar os preços somente dos itens cujo valor está acima do valor atualizado. E marcando a opção, todos que aumentaram e diminuíram, o sistema atualizará os preços, tanto dos produtos que estão com valor acima, quanto abaixo do valor atualizado. Você também poderá realizar atualização somente para os produtos ativos ou para todos os produtos marcando esta opção. Caso marque a opção, todos os produtos, o sistema irá atualizar tanto os produtos ativos, quanto os inativos no cadastro. Alterar códigos fornecedores. Esta opção irá atualizar o código fornecedor relacionado ao cadastro de produto, verificando seu código de barras. E a opção, alterar código de barras, irá atualizar o código de barras mediante o código fornecedor informado no cadastro de produto. Filtros adicionais. Como filtros adicionais, temos três opções. Atualizar listas. Marcando esta opção, o sistema fará uma varredura no cadastro de produtos e verificará se a lista informada corresponde à do arquivo. Ou seja, irá verificar se o produto está na lista positiva, negativa ou neutra. E estando divergente da que consta no arquivo de preços, o sistema irá atualizar para a lista correspondente. Marcando a opção atualizar margem, será habilitado os três campos abaixo, lista neutra, positiva e negativa. Para que você possa informar o valor da margem de lucro correspondente para estas listas. Desse modo, todos os produtos pertencentes ao filtro que você selecionou, terão sua margem de lucro alterada conforme a margem informada para cada lista. Caso marcada a opção manter preço de custo e recalcular a margem de lucro, o sistema irá manter o preço de custo atual do seu cadastro e recalcular a margem de lucro até que atinja o preço de venda constante no arquivo. Após preencher os filtros desejados, clique no botão Atualizar F2. Caso você tenha esquecido de selecionar um grupo de produtos, o sistema irá mostrar um alerta solicitando a confirmação para atualização dos preços para todos os grupos. Clique em Não para informar os grupos e em Sim para continuar. Clique novamente em Atualizar F2. Clique novamente em Atualizar F2. Caso você tenha marcado a opção manter preços de custo e recalcular margens, o sistema irá mostrar um alerta informando que irá recalcular a margem dos produtos encontrados. Clique em Não para desmarcar a opção ou em Sim para continuar. Após a seleção dos grupos, o sistema mostrará outro alerta informando que ao executar a atualização de preços, o sistema poderá sofrer algumas interrupções ou paralisações referentes à atualização. Recomendamos que essa atualização de preços seja realizada em um momento de bom funcionamento da farmácia, para que ela não seja afetada. Clique em Não caso queira interromper a atualização ou Sim para continuar. Nesse momento, o sistema irá realizar o download do arquivo de preços e em seguida a atualização. Enquanto o sistema processa a atualização, na barra de progresso, ele listará o processo que está sendo executado. Aguarde o processamento da atualização de preços. Antes de iniciar qualquer alteração de preços, o sistema gera um backup dos preços atuais, para que o usuário possa retroceder o processo de atualização de preços, caso necessário. Ao finalizar a atualização, o sistema apresentará a mensagem de processo concluído. Caso você tenha selecionado a opção Deixar preços pendentes de confirmação, o sistema também informará que será necessário confirmar os preços posteriormente. Para gerar o relatório dos produtos atualizados, clique na opção Gerar relatório F2. Caso você não tenha marcado a opção Deixar preços pendentes de confirmação, o sistema irá direcionar diretamente para a tela de geração do relatório dos produtos atualizados. Para gerar o relatório, clique na opção Gerar relatório F2. O sistema apresentará uma listagem com todos os produtos que tiveram seus preços atualizados. Aqui você poderá identificar os produtos pelo seu grupo de produtos, o preço anterior, o percentual de alteração e o preço atual do produto. Confirmando preços pendentes de atualização Para realizar a confirmação de preços após atualização, acesse no sistema retaguarda o menu Preços, Confirmação de preços. Informe a data da atualização e clique em Consultar. Logo abaixo serão listados todos os preços alterados no período. No canto direito existem duas colunas. A primeira indica alterar o preço e a segunda indica excluir a alteração. Você pode realizar a verificação dos valores e marcar aqueles que você deseja alterar ou não alterar ou não alterar. Ou ainda, você poderá utilizar a opção Marcar Todos clicando no botão ou pressionando as teclas de atalho Ctrl M. Nesta opção, você poderá marcar todos para excluir, Alt E, ou marcar todos para alterar o valor, Alt A. Note que todos os produtos ficarão marcados. Após marcar os produtos desejados, clique no botão Confirmar para que o sistema realize a atualização e confirmação dos preços. Ao confirmar, o sistema irá mostrar um alerta referente aos produtos que possuem grupo de preços. Clique no botão Confirmar e clique em OK. E o processo de alteração e confirmação de preços será realizado pelo sistema. Aguarde até o fim do processamento que a tela voltará a ficar em branco. Recuperando o backup de preços, para realizar a restauração dos backups dos preços, acesse o sistema retaguarda no menu Preços, Atualização de Preços. Ao acessar a tela, selecione o botão Restaurar Backup F9. Ao abrir a tela, o sistema apresentará os backups realizados durante as atualizações de preços, mostrando a data e a hora em que o backup foi realizado. No botão Detalhes, serão apresentadas as informações da última atualização de preços. Para restaurar o backup, selecione o arquivo desejado e clique no botão Recuperar F2. Aguarde o sistema realizar o processo de restauração e, ao finalizar, clique em OK. OK. Vamos lá.